Salve galera, tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Boss Rush! Mitology! Pessoal, esse game aqui, ele foi lançado agora dia 9 de maio de 2023 para consoles, consoles Xbox e Playstation. Eu estou jogando ele aqui no Series X, eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira saber um pouco mais sobre esse game ou alguma novidade aí, alguma coisa lá no site, eu vou deixar aí para vocês, beleza? Esse jogo, gente, ele é um jogo de plataforma com sistema de combate estilo Souls-like. Então, aí você já sabe como que é, né? Ele tem 20 boss únicos e 6 tipos de armas e itens para escolher. Bem, ele é considerado um jogo, assim, de desafio, então é um jogo difícil. Mas ele tem um modo de iniciante aí, eu só não sei como que ativa esse modo. Deve ter aí. Eu estou procurando aqui o modo iniciante, mas não tem, não tem. Aqui, aqui, ó, modo easy. Deixar no padrãozão mesmo. Estava procurando o modo iniciante. O jogo não tem o português, gente. Não tem, pelo menos nos consoles não tem. Eu sei que tem na Steam também, mas lá eu não sei os idiomas que tem lá. Então, vamos arranhar o nosso English Nation. Mas eu acho que não vai ter problema, não, gente. É um jogo de luta, né? Então, vamos lá. Bora lá conhecer o game. Não joguei ainda, não sei nada. Deixa eu ver o que é esse teleporte. Arma shop. O que é isso? Ah, eu me teletransporto por... Onde tem armas, ó. Eu tenho que ter dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro. O que é aquilo ali? Aquela bolinha vermelha que eu tenho ali. Deve ser vida. Aqui é itens, no caso. Tá, itens é do lado. No caso, é só andar, né? Tá, ele é um viajante que ele... Ele viaja no mundo todo aí procurando aventuras. Aqui, gente, ó. Cada um diferente. Bem, eu vi que lá no início tem uma outra porta. Vamos ver o que é lá. Oh, tem um dash. Ele pula. Não tem pulo duplo. Tutorial. Bem, vamos fazer o tutorialzinho aí. Vamos ver. Vamos ver. Assim eu aprendo e mostro pra vocês. Tutorialzinho dá pra gente conhecer bastante do game, ó. Pula. Dá pra você ver a mecânica. Tá, no ar. Dá pra pular e subir. Dá pra pular. Ataque, tá. Oh, tem uma estamina ali. Nossa, esse ataque poderoso... Caramba, tira um monte da estamina. Tira metade, ó. Caramba, a barra cai pela metade. Deixa eu ver o negócio. Ah, eu queria ver se dá pra pular e dar um ataque. Oh! Só que acaba tudo, ó. Rapaz, esse ataque, ó. É poderoso, mas... Cara, mais da metade. Tá, tá fácil. São os comandos, né? Ah, tem uma defesa. A defesa demora pra carregar também. Não posso segurar. Ah, tem que ser no momento certo. Tá, o que que eu tenho que fazer? Ah. Vixe! Ele tem incrementado 300%. Nossa, caramba! Tá. Toma. Tomar cuidado. Nossa! Ai! Caraca! Ah! Não tem estamina! Nossa, desviei. No momento. Não tem. Esperar carregar. Ah! Nossa, enviei nele. Enviei. Ai, não deu pra fazer o ataque forte. Ó, se bem que não tira muito. Esse tira mais. Enviei de novo. Rapaz, escapei. Sente o meu drama. Nossa, o ataque dele tirou mais. Deixa eu ver se é vida isso aqui. É vida. É vida. Quero fazer. É um negócio. Ai! Ha, 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 ha. Ô, pegou, hein? Batei. Gente, é suslike. Quem curte esse estilo, vai gostar do jogo. Já tô gostando, gente. Tá, eu não sou bom, gente. Em suslike, né? Então, eu jogo. Eu gosto de jogar. Mas, sou ruim. Ó, tem que defender na hora certa, cara. Bola de fogo. Tá. Aprendi, né, gente? Eu acho que eu aprendi, né? Tutorialzinho aí. Básico. Ganhei nada. Não tem nada. Moedinha. Não tem, não tem, não tem, não tem. Vamos pro primeiro boss, né? Vencer o Minotauro. Nossa. Tá, vamos lá. Quero ver. Vamos lá. Tomei. Rapaz. Pegou. Nossa. O que é embaçado é a estamina, gente. Ah lá, cê a estamina, ó. Nossa. Vai ser um combate. Nossa. Um massacre, né? Nossa. Peraí. Rapaz. Gente. Impossível. Nossa. Nossa, se pega. Peraí. 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 Vamos tentar um negócio. Ah. Nossa, gente. Tem que pegar o jeito. Ai, tomei na rabiola. Tá. Eu acho que a defesa não funciona nesse cara, tá, gente? Vamos ver. Vamos ver. Ah. Eu consegui subir lá. É um jeito de tentar escapar. Não tem vida. Ah, e se o ataque tivesse dado o tempo, tia Figo. Rapaz. Eu acho que já era, né, gente? Já era. Eu vou ter que entrar no modo easy, pelo que eu tô vendo, gente. Eu vou ter que entrar no modo easy. Vamos ver se a defesa aguenta isso. Ah, você viu que eu tenho defesa, né, mano? Ai. Tem que lembrar desse golpe pra trás aí. Rapaz. Vai ter que ser usando defesa, gente. Ah, ele deu uma paradinha, cara. Ele deu uma paradinha. Vai. Pegar o jeito dele, né, gente? Pegar o jeito do bicho, né? Não pula. Não pula. Não dá. Ah, vai. Ai. 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 Calma aí, gente Rapaz Você vai pegando o jeito Devagarzinho, gente Ah, não acredito Ah, eu perdi a oportunidade, gente Eu perdi a oportunidade Cara, tô indo mais ou menos, gente Ah, esse golpe pra trás Eu esqueço dele Toma Ah, um terceiro golpe Tem que esperar Ah Ah, não Acho que não tem como escapar daquilo lá, gente Oh, filha da mãe Não tem mais Mas pelo menos eu Eu tirei metade, gente Rapaz Ah, não acredito que nós vamos no Manamano Pouquinho, pouquinho Ah, último golpe Gente, acabou comigo no último instante, gente No último instante Olha lá Eu tenho que matar ele pra ganhar o bônus Algum bônus lá É... Durante um minuto, certo Entendeu? Mas então eu tô indo bem, gente 2 minutos e 45 lá, ó Tem que matar ele antes disso Mas eu tenho que pegar o jeito, né Opa, dormi, gente Vem Ah Não me pegou esse, não Oh Ai Recuperar aqui Ai Filha da mãe Eu tenho que pular lá em cima Quando ele vem Ei Ei Ah Não tem jeito Ah Tem que pular Tem que pular Vazou, né Ai Ai Não deu tempo De eu arrumar a posição Ai No último instante Ele me pegou Não deu tempo De pular, gente Vem 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 Tá vendo? Agora deu, ó Ah Filha da mãe De um bicho Ah Filha da mãe De um bicho É difícil, gente É difícil Mas é legal, cara Você vai pegando o jeito Primeira vez minha Tá bom Tá bom Eu quase matei ele Ah Perdei o botão errado Vai, vai É Desche Bom Terceiro golpe Tá Fugiu, né Toma Toma Pulo dele Corre, né Nossa Quase que eu fui Quase que eu fui Quase que eu fui, gente Ah Deu um golpe a mais Agora Ah Ah Filha da mãe Ele pula Só foi por pouco, gente Tô tenso, gente Ah Não deu Vem Caramba Nossa Esse golpe é foda Cara Ele me matou Porque ele fez um combo, gente Ele fez um combo De golpes Em mim Vamos lá Vai morrer, bicho Cara Tô gostando do jogo Tu Encontro Então Crescente Deu um E aí 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 Bichão Vou pegar Ah, eu vou pegar o C ainda Você vai ver E aí E aí Ah Tinha que ter dado outro dash Bem Ai Tô muito bonzinho com ele, gente Acho que dash Acho que dash não funciona nele Gente, tá tesso, cara Tá tesso, eu tentei de outras formas Vamos lá, vamos lá Em um Três golpes seguida, tá Foi esperto Não adianta fazer isso Não adianta fazer isso Aí Ataca Volta pra trás É um risco É um risco É um risco, gente Ele dá esse combo aí Ó Tchau Não adianta É um risco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, ai deu tempo de pegar a vida Acho que eu bati ele, gente Ele encheu a vida dele de novo Filha da mãe Mas parece que ficou maior o negócio dele, gente Ficou maior Nossa, já era, gente Já era Ficou maior Sacanagem, tem que matar ele duas vezes, cara Impossível conseguir daquele tempo Com essa arma que eu tô Morri Rapaz Galera, tô encerrando o vídeo aí Se vocês conseguirem, gente Passar essa fase aí Sem pegar arma diferente Deixa aí nos comentários Dizendo como que você fez Que eu sigo Eu sigo aqui também E tento aqui também Se vocês quiserem uma continuação, gente Deixa like Deixa nos comentários Que eu faço aí a continuação Tento morrer mais um pouco aí pra vocês Beleza Agradeço demais Tudo de bom pra vocês Eu vou me embora Mas a gente se vê Fui E aí 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 E aí